De volta galera com mais um vídeo pra vocês, gostaria de te convidar que ainda não faz parte dos meus canais Vocês estão vendo aí o Junior Ituano Gamer, que já tá com conteúdo bem legal Basta você clicar tanto na marca d'água que tá na parte inferior do vídeo Ou nos cards que tá na parte superior pra poder se inscrever E também eu queria agradecer aos mais de 300 inscritos já no canal Next Gen Nerds Então convido vocês também a fazer parte desse meu outro canal que tá super legal, com conteúdo bem interessante também Bom, se inscreveram? Ativaram o sininho de notificações? Então vamos lá Bom galera, estamos de volta com Call of Duty Warzone no mapa Rebirth Island no console Xbox One X No vídeo anterior eu fiz o teste em 4K 60Hz no jogo, trouxe a resolução pra vocês E também taxa de quadros, vocês estão revendo aí O jogo teve muitas oscilações, né? E eu acho que é uma limitação de hardware Mas nós vamos fazer aquele teste, né? Um versus mudando a resolução do console A gente não consegue mudar a resolução nativa do jogo Mas quando eu fiz o teste no Elden Ring, fazendo essas modificações que vocês estão vendo aí Eu consegui mais estabilidade, vocês podem conferir no vídeo que eu vou deixar nos cards aí no final Já tá salvo aí no canal Bom, tá aí então, do lado direito, né? Na sua tela você tem o modo Full HD do console E do lado esquerdo o modo 4K Bom, vocês estão vendo aí galera que não deu tanta diferença, né? A gente acaba tendo quedas bruscas em ambos os modos E isso é porque o sistema todo tá já no limite, né? É um hardware antigo, né? E a gente tem problemas aqui com a CPU Que é mais fraca Então, eu acredito que mesmo baixando a resolução No caso do Elden Ring a gente conseguiu mais estabilidade Mas porque nós estamos trabalhando com uma taxa de quadros mais baixa Aqui que a taxa de quadros já tá alta, buscando 60 frames É... com certeza é uma limitação, né? Do hardware Então mesmo que baixa a resolução É... não consegue manter 60 frames Mesmo não sendo... nós não estamos baixando a resolução nativa do jogo Mas a gente notou no Elden Ring, por exemplo, que deu mais estabilidade Aqui não, né? É... tive até uma discussão outro dia com uma pessoa que tava mandando mensagem Dizendo que era só baixar a resolução no One X que atingia taxa de quadros mais alta Não é tão simples, porque a CPU limita bastante a geração passada, né? Então, é a mesma coisa que você ter um computador com uma placa de vídeo parruda E uma CPU mais fraca, não vai adiantar você baixar a resolução Só vai estar usando menos placa de vídeo, mas a CPU não vai conseguir entregar mais taxa de quadros É mais ou menos por aí Vê se faz melhor agora Bande de inimigo ativo Vamos lá Bom, galera, deixem aí seus comentários, sugestões pra gente fazer mais versos desse tipo Vou fazer também no PS4 Pro, que eu acho que é interessante de fazer E no Xbox LS Beleza? Então aguardo vocês na próxima Valeu Tchau, tchau 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 Tchau